Esse lance da vida sentimental é uma armadilha muito grande para o jovem, porque assim, até você encontrar aquela pessoa, até você ter o Espírito Santo, é um tempo que leva, e quando a gente é jovem, você não quer esperar o tempo, você não quer esperar o tempo, você quer tudo, você quer namorar hoje, você quer já ter sexo hoje, você não quer esperar pra ter sexo depois do casamento, você não quer esperar pra ter primeiro o Espírito Santo, ou seja, você chegou na igreja, você já quer sua vida resolvida, e você quer assim, você chegou na igreja, você quer muito dinheiro, você chegou na igreja, você quer muito a felicidade dos seus pais, a sua família resolvida, você quer muito um namorado, Então, você quer muitas coisas na frente daquilo que você tem que colocar, porque você nunca vai querer o Espírito Santo mais do que todas essas coisas, é só quando você usa, porque o querer envolve sentimento, Ah, eu quero, ah, eu não quero, é sentimento, é o que você quer, é o que você gosta, é o que você tá com vontade, envolve sentimento, agora, pra você querer buscar o Espírito Santo, Acima de todas essas coisas, na frente de todas essas coisas, envolve muito disso aqui, não, ó, eu tenho que ser focada, tem pessoas que são focadas, né, eu não sou uma delas, mas graças a Deus, eu entendi, a ficha caiu um dia, que eu precisava buscar o Espírito Santo, Que ele vinha na frente de tudo, então, eu falei assim, eu já tinha um namorado, que era o Júnior, e ele não era convertido, mas eu falei assim, não, meu Deus, é, a tua palavra diz, a tua palavra diz, buscar em primeiro, então eu vou buscar, em primeiro lugar, o teu reino, E as outras coisas serão acrescentadas, aí eu fui batizada com o Espírito Santo, é, fui obreira, fui levantada obreira, e o Júnior, necas de Catiberiba, nada, não queria nem, nem ir na igreja, E um dia, o Espírito Santo, através do bispo, numa, numa mensagem, me tocou, falou comigo, me deu uma cutucada, que doeu pra caramba, e eu falei assim, não, eu não posso perder o meu foco, O meu foco, é, não só, porque agora eu já tinha o Espírito Santo, mas eu tinha que me manter, então, se eu fosse me juntar com alguém, teria que ser alguém que o amasse, acima de tudo, como eu o amava, Mas isso significava que eu ia ter que abdicar daquele relacionamento, e foi quando eu tomei a decisão, né, e aí vocês já sabem, né, toda a história, bababá, 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 E, hoje, eu colho os frutos, daquela decisão, que não foi tomada no sentimento, não foi, se fosse pelo sentimento, a senhora não tinha terminado, Ah não, no sentimento falava, sabe o que o sentimento falava pra mim? Casa, que depois ele muda, era isso, E aquela frase também, que é muito comum no mundo, né, segue seu coração, é, segue seu coração, não segue seu coração, vai, casa, que depois ele muda, Eu acho que segue seu coração, eu já não caía mais nessa, não, eu já entendia, mas depois o coração muda, ele dá uma enfeitada, uma maquiada, segue seu coração, que é, casa, que depois ele muda, E eu falei, não, é mais fácil ele me tirar da fé, do que eu trazer ele pra fé, poxa, quando eu conheci Jesus, aquele, aquele horizonte se abriu, e eu falei assim, poxa vida, agora, eu, temente ao meu Deus, sendo fiel a ele, jamais eu vou trair, E eu encontrando uma pessoa que também seja temente a ele, jamais essa pessoa vai trair, então é isso que eu preciso, eu preciso, eu sendo temente, encontrar uma pessoa temente, Mas aí eu já tava namorando com alguém, eu queria muito ele, mas eu falei pra Deus, eu vou abrir mão disso que eu queria tanto, porque eu quero aquilo que o Senhor sabe que é melhor pra mim, E olha o que que ele deu, ele é muito lindo, né? E essas atitudes que a gente toma, quando passa o tempo, a gente percebe o quanto vale a pena construir algo baseado na fé e não naquilo que a gente sente, Que vale a pena, por exemplo, sacrificar um sentimento, uma emoção, um desejo, uma vontade, você sacrifica por um momento, mas lá na frente você tem a recompensa.